Fala, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo no quadro Histórias de Tenente. Então, não sei se você sabe, cara, mas tem uma playlist aqui no canal, Histórias de Tenente, onde eu reuni todas as histórias que eu já contei no canal até agora. Então, depois você dá uma olhada lá, beleza? Aliás, não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque muitos de vocês assistem os meus vídeos, mas não estão inscritos no canal. Isso é pecado, cara, não faz isso não. Então, se inscreve aqui no canal. Nesse vídeo eu queria contar para vocês a história do sargento Guerra na Selva, que hoje é PRF, que hoje é Policial Rodoviário Federal. Então, eu tive a oportunidade de servir com esse camarada, e eu falo camarada porque entre os guerreiros de selva nós nos chamamos camaradas, né? Uma vez o garoto me perguntou, pô, Tenente, por que vocês se chamam de camaradas? Isso não é uma saudação comunista, não? Então, cara, tem uns partidos comunistas aí que se chamam de camaradas, mas a gente, nós, guerreiros de selva, costumamos nos chamar de camaradas, não é porque a gente é comunista, não. É porque a gente é camarada mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu servi com esse camarada aqui no sétimo bis, em Boa Vista, então, aqui no batalhão de fataria de selva, no sétimo batalhão de fataria de selva, tá? E logo quando eu cheguei, esse combatente, ele era terceiro sargento, tá? Eu o primeiro tenente, então, quando eu cheguei ele servia na mesma companhia que eu, só que nós não éramos no mesmo pelotão, então eu era comandante de um pelotão, e ele era comandante de GC, né, de grupo de combate, em outro pelotão. Entretanto, esse sargento, desde o primeiro momento que eu cheguei na companhia, né, já deu pra ver que ele era um cara diferenciado. Então, assim, todo mundo sabia que ele era diferenciado. Na companhia tinham dois sargentos que eram muito fodas. Tinha esse sargento em questão, né, e tinha um outro sargento que ele era comandos, tá? Ele tava servindo no bis, né, tinha umas questões pessoais dele lá, ele, enfim, depois ele acabou indo lá pro comando de operações especiais, porém, esses dois sargentos, cara, eles se destacavam demais, né, os dois formados pela ESA, né, e eles se destacavam demais mesmo dos demais sargentos. Cara, os caras eram um padrão excepcional. Os dois camaradas faziam direito, tá? Sendo que esse sargento aí, guerreiro de céu, esse outro quer comandos, eu nem sei, né, o que aconteceu com a vida dele depois que ele foi pro comando de operações especiais. Será, hoje ele deve ser FE, né, forças especiais, não sei, né, mas esse sargento aí que hoje é PRF, ele fazia direito na época e ele era o melhor, né, ele e esse outro sargento eram os melhores sargentos da companhia. Então, eu já trago isso aqui como uma lição pra você. Então, o cara era sargento, fazia faculdade de direito, tá, porque ele gostava, porque ele tinha o objetivo de fazer um concurso melhor na vida, mas isso não fazia dele um militar ruim, pelo contrário, ele era um sargento muito bom, tanto na parte administrativa, quanto na parte do dia a dia, trato com soldados, os soldados respeitavam muito ele, o cara era líder de verdade, né, o cara tinha uma instrução muito boa, né, era um instrutor excepcional, tá certo? E também na área operacional, então eu tive a oportunidade de ir pra missão com ele, então um cara extremamente operacional. Um sargento muito bom, que fazia faculdade de direito e já estudava pra outros concursos. Sabe o que é que acontecia? Sabe o que eu já vi, cara? A gente em missão, tá, no meio da Amazônia e à noite, né, todo mundo deitado na sua rede pra dormir e tal, né, lógico, em segurança, tem um sentinelo na hora, enfim, e ele lá com a sua lanterninha de cabeça papirando, enquanto todo mundo, inclusive eu, tava descansando lá, tava dormindo, ele tava estudando no meio da missão lá à noite, ao invés de tá dormindo, ao invés de tá descansando. Então, isso só pra você ter uma noção do comprometimento desse cara, um cara completamente fora da curva, um cara completamente humilde, um cara líder e que era totalmente fora da curva, ou seja, era um cara excepcional. Esse cara, o que aconteceu? Ele fez o concurso da PRF, não lembro se foi em 2018 que teve o concurso, ou 2019, não lembro, acho que foi em 2018, e ele passou no concurso, tá? Então, ele passou no concurso, foi lá pra PRF, se formou na PRF e hoje ele é policial roduguairo federal e serve aqui em Boa Vista, né? Esses dias eu tava na rua dirigindo e eu passei por ele, ele passando do meu lado, assim, de bicicleta, né? E desde a época que ele era sargento, ele andava de bicicleta, tá? Eu lembro que na época ele não tinha nem carro, né? Hoje ele deve ter, né? Mas na época ele não tinha nem carro, né? Ele andava de bicicleta e, porra, eu vi ele de bicicleta assim do lado. Cara, qualquer pessoa que olhasse pra, olha pra ele assim na rua, pensa, cara, esse cara aí é qualquer pessoa, né? Não, o cara excepcional na área profissional e na área humana também. Então, como pessoa, né? Ele também é um cara super gente fina, né? Já conversei bastante com ele. Então, assim, eu trago essa história pra vocês, eu vou até tentar um dia trazer ele pra fazer uma live, né? Pra fazer uma, sei lá, a gente vai montar o nosso podcast em breve, né? Pra fazer uma entrevista com ele. Mas, assim, um cara completamente fora da curva e que você deve se espelhar nesse tipo de pessoa. Eu sempre costumo falar que uma das coisas mais importantes na vida, principalmente na vida do jovem, né? Que tá ainda buscando se colocar no mundo, né? Encontrar o seu lugar no mundo. Uma das coisas mais importantes é você ter boas referências. Ter referências de pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer, né? Pessoas que são, que atingiram sucesso em determinadas áreas, né? Ou em várias áreas. Então, não importa se você quer empreender ou não, mas empreender através de uma empresa ou não. Mas vale a pena você estudar sobre a vida, né? Sobre a biografia de grandes empreendedores. Vale a pena você estudar sobre a vida de grandes atletas, de grandes atores, né? De pessoas que atingiram sucesso em suas áreas. Porque você começa a ver que existe um padrão do sucesso, sabe? Existem algumas coisas que todo mundo faz independente da área de atuação dela. Eu acho que é importante que você comece a buscar isso. O que é que o atleta de sucesso faz? O que é que o empresário de sucesso faz? O que é que o concurseiro de sucesso faz? O estudante de sucesso faz, né? O que é que essas pessoas fazem e que eu devo fazer também? Então, eu acho que é uma coisa importante que você deve seguir na sua vida. Tá? Então, aqui a história do sargento, né? Excepcional, guerreiro de selva, que hoje é policial rodoviária. Espero que você tenha gostado, se inspirado na história dele. Beleza? Não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, hein? Fera missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.